Tá procurando um PC Gamer ou peças pra dar aquele upgrade monstro? Vai lá na Votogames, link na descrição. E aí galera do canal do Cidão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte galera, primeiramente gostaria de falar que eu tô numa loucura, numa correria absurda com o canal. Agora que ele tá chegando nos 1 milhão de inscritos, eu tô tentando correr com tudo pra trazer conteúdo novo, pra continuar trazendo conteúdo que vocês gostam, pra tentar aparecer um pouco mais no canal, tentar bombar as redes sociais que ainda tão bem fraquinhas, inclusive, já sigam minhas redes sociais, tá aparecendo aí ó, Instagram e Twitter, que eu tô toda hora lá agora, eu quero ter mais interação com vocês lá, conversar mais, postar mais sobre a minha vida, sobre o canal, sobre as minhas opiniões, sigam lá, beleza? Então eu tô numa loucura cara, é os dois vídeos por dia que quem pensa que é fácil não é, ainda mais no meu caso que eu faço sempre curiosidades, opiniões e tal, tipo assim, é um pouco mais fácil se eu fizesse só gameplays, seria, porque é sentar e gravar um monte de coisa e mandar. Agora, como o meu conteúdo aqui no canal é sobre curiosidade em geral, sempre tô trazendo lista, God of War, easter egg, não sei o que, isso dá um trabalho absurdo de pesquisa, de jogar os games pra saber das coisas, então tá uma loucura. E eu tô tentando cada vez mais, dessa vez mesmo, em 2017, jogar a maioria dos jogos quando eles saírem, porque em 2016, cara, eu não consegui jogar nada ao longo do ano, porque era o canal mais TCC, e aí eu fui jogar tudo no fim do ano correndo, tanto que meu top 10 melhores jogos do ano passado saiu agora em, tipo, fevereiro, saca? Então, realmente complicado, eu tô tentando jogar os lançamentos, ao menos tento fazer dois vídeos por dia, ficar nas redes sociais, que eu não tenho esse costume, eu não sou um cara viciado em selfie, por exemplo, tem gente que tudo tira selfie, né? Eu não, eu tenho que lembrar, caraca, eu tenho que tirar uma selfie, fazer alguma coisa. Então eu tô tentando ao máximo, cara, isso tá me complicando muito. Então hoje eu quis trazer esse vídeo justamente porque lançou a Horizon, lançou o Zelda, e eu sempre costumo trazer pra vocês aquele quadro assista antes de comprar, que é um quadro onde eu falo minhas primeiras impressões do jogo, pra você ter uma noção do que o jogo se trata, se ele tá bom ou ruim, entendeu? Não falo se você deve comprar ou não, mas te passo informações suficientes pra você fazer a sua decisão. Então, como eu não fiz até agora, porque agora que eu consegui jogar pra valer os dois jogos, e eu tô com umas 6 horas de cada um, né? Umas 6 horas de Zelda e umas 6, 7 horas de Horizon. Então eu acho que agora eu posso trazer pelo menos uma primeira impressão, já que esses dois jogos são enormes, e 7 horas neles não é quase nada, tá ligado? Mas vamos tentar conversar com vocês um pouco aqui. Então, só queria já aproveitar e explicar. Tem dias que às vezes não sai vídeo, tem dias que sai um só. Eu tô tentando, cara. Eu sou um só, eu tenho a ajuda do meu editor, mas mesmo assim, a parte da pesquisa dos assuntos é comigo, de desenvolver roteiro, de falar, de entender dos jogos, de saber as coisas, de jogar os games, de narrar, de fazer os thumbnails, é tudo comigo. Então, pensa na loucura, né? E ainda tem que zerar Horizon Zero Dawn, Zelda, nossa, recebi o Nair Automata, recebi o Lego Worlds, tô mais pra frente com receber o Sticks, receber Mass Effect Andromeda, loucura. Mas, enfim, você não queria ver isso, aposto, no começo do vídeo, você queria ver eu falando sobre esses dois jogos, então vamos falar sobre eles, primeiramente, pelo Horizon, já que ele é o que saiu antes do Zelda, né? Bom, devo admitir que eu, de início, não estava tão, tão hypado pro Horizon assim, justamente porque ele veio da Guerrilla Games, que é a quem faz o Killzone, né? E o último Killzone que ela fez foi o Shadow Fall, e o jogo foi, mas, man, nem se compara com a trilogia original. Era um jogo com gráficos absurdos, pá, que era bom de qualidade técnica, mas não bom como o game em si. E o meu medo do Horizon era isso, ser mais um exclusivo de gráficos absurdos e tal, mundo aberto, e não apresentar tantas novidades assim. Eu acabei me surpreendendo porque ele é um jogo mais completo do que eu imaginava. Não só em questão gráfica, que ele é um absurdo de lindo, e um dos mais bonitos do Play 4 disparados, isso rodando a 30 FPS, cravado, pelo menos comigo até agora não caiu FPS nenhum, em nenhum momento. Então ele tá absurdamente bonito, com 30 FPS, vários detalhinhos mínimos, e com uma história forte pra caramba, com um universo rico, personagens ricos, até críticas sociais no meio da sua história, né? Que fala muito sobre religião e fanatismo religioso e etc. E, inclusive, uma ótima dublagem em português do Brasil. Vocês sabem que eu adoro games dublados, e a dublagem dele tá incrível. Tem um ou outro personagem que a voz é meio robótica, mas, no geral, principalmente a voz da Eloy, tá sensacional a dublagem em português. Mas não só por história e gráficos, o jogo também tá muito divertido. O mundo aberto dele é muito rico, tem muita coisa pra se fazer, muito upgrade pra fazer, recurso pra caçar, animais, máquinas pra descobrir, muita coisa que você vai jogando e vai... Lembra um pouco Far Cry, saca? Tem aquele mundo aberto enorme, cheio de bicho animal, e coisas pra você pegar e upar, e fazer novas bolsas e novos tipos de armas, comprar itens, e isso é muito legal. Não sei se vocês sabem, mas meu gênero favorito de game é de mundo aberto, disparado. Principalmente quando esse gênero de mundo aberto mistura com RPG. Por isso que eu gosto tanto, por exemplo, de The Witcher 3, e tô gostando tanto, assim, do Horizon e do Zelda. Porque eles são jogos de mundo aberto que tem elementos de RPG, e juntam esses dois itens pra mim, eu fico louco. Mas na questão do Horizon, eu tô gostando muito da experiência que eu tô tendo até agora. O engraçado é que 6 horas de jogo é praticamente o tutorial que você joga dele, e ele te inserindo na história principal do jogo, te dando muitas perguntas e pouquíssimas respostas, e eu tô louco pra desvendar todas elas. Só que eu dei uma parada no Horizon, justamente porque lançou o Nintendo Switch, lançou o Zeldinha, e eu tô querendo testar o console tanto quanto testar essa beleza aqui, né? Por isso que eu acabei viciando nisso aqui e jogando bastante também. Pra quem não sabe, essa é a minha primeira vez com o Zelda, tá? Eu tenho um Nintendo 64 aqui que eu recebi faz pouco tempo do meu cunhado, e nele tem o Zelda Ocarina of Time e o Zelda Majora's Mask, inclusive a fitinha dourada, uma da hora. Olha aí, a fitinha dourada do Majora's Mask, que louco demais, e a fitinha normal do Ocarina of Time. Eu só joguei umas 3 ou 4 horas do Ocarina of Time porque eu tava muito interessado, né? Todo mundo ama o jogo, só que acabei não indo pra frente porque, puta merda, né? Vai dar tempo de 2 vídeos por dia, com projetos na cabeça, com faculdade, e com jogos novos pra se jogar e trazer pro canal. É foda. Eu tenho que organizar muito melhor o meu tempo. Mas eu tive um pouquinho de experiência com ocarina só, bem em começão mesmo, e agora estou jogando pra valer, vou zerar o mais breve possível, o Breath of the Wild, que eu tô achando incrível, cara. Não incrível só porque ele é um jogo de mundo aberto que alimenta RPG, como eu gosto, né? Mas porque ele tem um jeito único, entendeu? Ele tem um jeito Nintendo de ser, ele é diferente dos jogos atuais. Um exemplo aqui de comparação. O Horizon, embora seja parecido com o Zelda, porque, pô, os dois jogos são de... tem mundo aberto de floresta, animal, tem arco e flecha, tem upgrade, tá ligado? De certa forma, são muito parecidos, embora muito distoantes. Mas o Horizon, você percebe que ele é uma grande mistura de diversos outros jogos, dá pra citar fácil aqui, ele parece muito The Witcher, parece muito Far Cry, parece muito Tomb Raider, parece muito Uncharted, uma grande mistureba, transformados em uma obra muito bem feita. O Zelda, ele já tem seu próprio estilo, saca? Você vê que o estilo do jogo, o jeito que ele te leva, as missões, os objetivos, como ele te apresenta ao mundo, é muito mais oriental, é muito mais Final Fantasy XV, podemos assim dizer, né? Que é uma mistura de oriental com ocidental. Mas o Zelda, ele tem o seu jeito ainda old school, ao mesmo tempo que ele tenta ser atual, com o lance de mundo aberto e tal, e isso é muito maneiro. Pois ainda assim, embora seja um jogo, claramente, até pra crianças jogarem numa boa, né? Pra quem é pequenininho e tal, ele é bem complicado, cara, ele é bem complexo, e não te pega pela mão mesmo, tá? Ele fala assim, vira, vai, faça o objetivo, aprenda como o jogo funciona, entendeu? Por exemplo, as primeiras missões que você faz nele, que são basicamente o tutorial do jogo, você já se complica um pouco, porque você tem que desvendar como vai chegar em tal lugar, de que maneira, fazendo que coisa, pegando qual item, entendeu? Se vira, vai, faz o que você bem entender. E tem várias maneiras de fazer cada uma dessas coisas. Fora, por exemplo, enfrentar inimigos não é algo fácil, cara, você tem que ter cuidado, tem que abordar com cuidado, porque às vezes você não sabe, um inimigo pode te matar com um golpe, tem vezes que todos se amultam em cima de você, é sempre uma estratégia diferente para pegar cada tipo de inimigo ou grupo de inimigos. Então você pode optar por ou jogar uma bomba neles, atirar de arco e flecha de longe, explodir alguma parte do ambiente, ou chegar de perto defendendo mesmo e dando contra-ataques, mas tem que ter um timing muito bom para você fazer isso. Enfim, tem várias maneiras de abordagem no jogo. E eu achei muito legal nele que tudo que você acha que pode funcionar, funciona, saca? Um exemplo, se você põe fogo na grama, esse fogo solta um vapor, né? E se você abrir o seu paraquedinha nesse vapor, você sai voando. Coisas pequenas assim, que se você testa, o jogo mostra que dá certo, isso que é legal, sabe? Ele é muito maleável nesse tipo de coisa. Tem vários puzzles bem inteligentes também, que usam de várias ferramentas diferentes que você adquire ao longo do jogo. Sério, é um jogo que eu estou gostando muito de jogar, ainda mais no Switch, porque até agora, eu joguei o Switch mais aqui, né? na versão portátil dele, né? Versão console de mão mesmo, né? Eu joguei ele muito aqui, inclusive eu joguei ele muito deitado, né? Eu fui meia-noite, fui dormir, entre aspas, e fiquei jogando até as 3 da manhã ele aqui, só na telinha. Ou o que eu gosto de fazer, eu gosto de deitar de lado e colocar ele de pé assim, né? Pra eu ver ele de lado. E aí eu solto os Joy-Cons e fico jogando assim, eu deito com o lado, estico a mão e fico jogando, tá ligado? Com os Joy-Cons separados e olhando pra tela do Switch. Gostei muito, porque eu só gosto de ficar largado, jogado, e isso foi muito legal. Não é ruim jogar com os Joy-Cons separados, é muito mais prático do que eu pensava que seria, mas ainda vou trazer uma opinião mais completa sobre o Switch pra vocês, porque eu ainda não testei ele muito como console de mesa, como console na TV mesmo, jogando aqui com o grip e tal. Eu joguei um pouquinho com o grip, o pouquinho que eu joguei não me agradou muito, mas eu tenho que pelo menos ficar mais, sei lá, mais umas duas ou três horas jogando com ele pra ter uma noção melhor se realmente o Pro Controller é algo muito necessário pra você jogar de boa, porque, vai, uma horinha que eu joguei com isso aqui eu não gostei muito não, mas tem que ser mais a longo prazo pra gente ter uma noção melhor. Enfim, ainda vou trazer um vídeo sobre o Nintendo Switch falando, né, assista antes de comprar, isso eu vou fazer do Switch completinho mesmo, então aguardem aí, inscreva-se pra você não perder. Mas essas são minhas opiniões sobre o Horizon Zero Dawn e o Zelda em questão de primeiras impressões, tá? O Horizon, ele é muito mais do que eu imaginava e eu acho que ele vai, tem muito mais pra me apresentar ainda e me surpreender e o Zelda é algo que eu esperava de ar novo pra essa geração, sabe? Ele é um jogo diferente, ele é um jogo único, estilo Nintendo mesmo, que não é o que vai nos padrões de Play 4 e 1 e tem muita coisa ou desculpa nele, que isso pode, ao mesmo tempo, frustrar alguns e agradar demais a outros. No meu caso, me agradou muito. Enfim, desculpa a apalação, desculpa toda aquela explicação no começo do vídeo, eu acho que às vezes eu tenho que deixar vocês mais informados sobre o que tá acontecendo com a minha vida, né? E tá foda, tô correndo muito aqui, vocês sabem que esse quarto é uma sauna, já falei isso pra vocês em vários vídeos, eu preciso colocar um ar-condicionado aqui, mais um problema que eu tenho que resolver. Nossa, tem muita coisa pra resolver, cara. É foda, mas eu vou tentando, vou ir jogando, ainda vou falar de jogar o Nair também, puta, eu me enerdei muito jogo. Vou tentando, fiquem tranquilos. Bom, obrigado por mais um vídeo aí, galera, vocês sabem que eu gosto demais de vocês, deixe o seu gostei, compartilhe, comenta aí se você tá jogando esses jogos, inscreva-se no canal caso não for inscrito, são dois vídeos todo dia, eu tento pelo menos, e estamos chegando no 1 milhão, conto com vocês a hashtag se dão 1 milhão, beleza? Muito obrigado, um grande abraço, e aqui foi o Cidão do Game. Tchau.